Música Aqui nós vamos por parte, ok? Aqui é o chapéuzinho dele Então se você quer desmontar esse aparelho Você tem que começar pelo chapéu dele aqui, olha Você vai apertar ele aqui, ok? Vamos soltar aqui, olha Então eu desparafusei o chapéuzinho Tá pegando bem o foco aí? Vou tirar aqui, olha Tem uma borrachinha aqui Que é essa Se caso essa borrachinha perder, não tem problema Não precisa apavorar, tá? Aqui, a parte de baixo dele aqui É a saia dele Então você vai estar soltando isso aqui, olha Tirou Aqui É a bandeja dele E por último A lâmina dele, ok? Então aqui está a lâmina A mola O chapéuzinho que vai parafusar em cima aqui do pino Tá? E a bandeja dele aqui Aqui nós temos a saia dele Ok? Você vai fazer esse processo para poder lavar ele Para poder montar ele depois que você lavou Vai ser tudo do mesmo jeito Você vai pegar aqui a lâmina dele Colocar aqui Usa ele aqui novamente Feito isso Pode soltar Como que esse aparelho funciona? Ele funciona Na batida Pode aproximar mais um pouco aqui do aparelho? Ele funciona na batida Então toda vez que você bate Lá dentro Ele dá um giro Vê se a câmera consegue pegar aqui em cima Aqui, olha Eu vou dar uma batida Ó Toda vez que eu dou uma batida Ela dá um giro Isto facilita o corte embaixo, ok? Agora nós vamos usar ele Nós vamos triturar com ele, ok? Só para você ver que o aparelho realmente é bom, ok? Nós vamos colocar tudo aqui de baixo, olha E vamos começar o processo Pode afastar um pouco mais Mas o suficiente para você pegar só o aparelho E a minha mão, ok? Ok? Ok Agora nós vamos tirar aqui Olha como ficou o corte Tudo triturado Olha a cenoura como ficou Que é a mais dura Ah, mas eu queria mais triturado Para ficar mais triturado do que isso É só você bater mais Resumindo Quanto mais bate Mais tritura Ok? Não é? Vamos bater mais um pouco aqui, olha Triturou mais, olha Então É isso aí, olha Se você Encontrar Esse produto Aí Em mercado Casa de tecidos De cozinha Bate-pique Bate-pique Não é caro É um produto barato É um produto barato Bate-pique Música Legenda Adriana Zanotto